Olá, hoje eu voltei aqui para responder a uma tag, o nome da tag é Sete Pecas Literários. Dessa vez quem me marcou foi o Frank, do canal Universo Particular. Valeu Frank por ter me indicado. Ele viu que eu gostei da última que eu fiz e acabou me indicando nessa. Bom, então vamos lá às perguntas. Primeiro pecado, ganância. Qual o seu livro mais caro e o mais barato? O meu livro mais barato foi esse daqui, o Garotos Incríveis, do Michael Chabon, eu não sei. Esse livro eu paguei 5 reais para uma promoção de uma livraria perto de casa. Eu nunca li, mas foi super barato. O mais caro foi um livro acadêmico, não é um livro de literatura convencional. Eu usei na minha monografia, foi o Bringing Out the Best in People, do Albert Daniels. O Albert Daniels, ele é um estudioso do comportamento humano nas organizações e eu usei muito na minha monografia. Na época ele não tinha uma edição brasileira e eu tive que importar. Eu não recordo quanto que eu paguei, porque faz tempo isso, foi na minha formatura. Mas foi bem caro, porque eu tive que importar dos Estados Unidos. Então esse é o item mais caro que eu tenho na minha coleção. Ira. Com qual autor você tem uma relação de amor e ódio? Bom, para esse caso, eu vou ter que citar um dos meus autores favoritos, que é o Capinei Já. Porque é o seguinte, quando às vezes ele lança alguma coisa feita para onde vai o amor, que é um livro assim que tem coisas aqui que eu acho que ele fez pensando em mim, não é possível. Eu leio algumas crônicas e eu penso que ele tem alguma câmera aqui me vigiando, porque ele coloca coisas que eu penso que eu faço, então me identifico demais. Mas ao mesmo tempo ele também lança algumas coisas tipo Me Ajude a Chorar. Que quando eu terminei eu só queria chorar porque eu não gostei de jeito nenhum desse livro. Então a minha ira seria com o Capinei Já. Mas Capinei Já é nóis. Gula. Qual livro você devorou sem vergonha alguma? Aqui eu vou ter que falar sobre um Guilty Pleasure meu. E sem dúvida nenhuma foi O Código da Vinci, do Dan Brown. E olha como ele está velhinho. Isso aqui é de tantas vezes que eu li ele. Porque eu comprei esse livro, gente, quando ele foi lançado. Foi muito antes do filme ser... Sair, né? Do filme ser lançado. Então eu li quando eu comprei. Eu reli algum tempo depois. E antes do filme ser lançado eu li uma terceira vez. Então por isso que ele está sofrido desse jeito. Mas esse seria, então, a minha gula. Porque eu li, tipo, eu comprei numa sexta. Comecei a ler no sábado, no domingo. Eu já tinha terminado ele. Preguiça. Qual livro você tem negligenciado devido à preguiça? Esse daqui é um caso sério. Eu ganhei esse livro no meu aniversário de 15 anos. Ou seja, há 13 anos atrás. E eu ainda não terminei de ler. Que é o Ana Karenina, do Tostoi. Gente, eu já comecei a ler esse livro umas sete vezes, mais ou menos. Mas eu não consigo passar da primeira metade dele. Eu não sei porquê. Espero que um dia eu consiga, porque eu tenho muita curiosidade. Mas agora não. Vamos deixar mais pra frente. Mas espero que não seja mais 13 anos. Orgulho. Que livro você tem mais orgulho de ter lido? Eu não tenho, assim, um livro que eu tenho orgulho de ter lido. Mas eu estava pensando e eu lembrei de um livro que eu li no momento que eu estava bem atarefado. E que eu acho que isso me deu um certo orgulho por ter lido ele nessa hora. Que é o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu li esse livro quando eu estava no último ano da escola. Ou seja, eu estava em véspera de vestibular. Eu não tinha tempo para ler outros livros, a não ser o da escola. Mas eu queria porque eu queria ler o livro e eu acabei forçando a leitura. Eu demorei oito meses, mas eu terminei. Eu não tenho o livro aqui porque ele foi emprestado. Isso lá atrás, né? Na época que eu estudava ainda, no terceiro ano. Mas eu vou tentar colocar a capa dele aqui. Tomara que eu consiga. Eu nunca tentei colocar foto em vídeo, mas... Vai dar certo. Então foi o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Luxúria. Que atributos você acha mais atraentes em personagens femininos e masculinos? Que atributos eu acho mais atraentes? Eu vou confessar que eu acho inteligência algo até afrodisíaco. Então, isso eu acho atraente. Então, para esse quesito, eu vou citar a inteligência da Lisbeth, da trilogia Milênio. Que ela é muito ágil, ela é muito interligada nessas coisas de internet e comunicação. Ela sempre encontra um jeito de se safar e de conseguir alcançar os objetivos dela. Então, eu citaria a Lisbeth. E, sensualmente falando, carnalmente falando, não tem como não comentar sobre a Sabina de A Insustentável Leveza do Ser, que ela é sex appeal nas alturas, com aquela cartola dela. Então, a Sabina vai bem aqui nesse quesito. Inveja. Qual livro você gostaria de receber de presente? Eu vou ser bem humilde aqui nessa questão. Eu queria muito ter completado a minha coleção da Guerra dos Tronos com aquelas edições antigas, grandona. Mas eu já consegui. Tá ali em cima. Não vai dar pra ver, mas tá ali em cima. Depois, eu cria a trilogia do Murakami, do um Q84. Que eu também já consegui estar ali, olhando pra mim. Então, agora o que me falta é a coleção do Harry Potter, naquele box novo, azul, que eu acho lindo, mas eu não tenho ainda. Eu tenho a coleção do Harry Potter, mas a minha tá toda desfalcada. Os três primeiros, a Pedra Filosofal, a Câmara Secreta e o Prisioneiro de Áscaba, são meus entre aspas, né? Porque, assim, um amigo meu me prestou e eu acabei não devolvendo. Tomara que ele não esteja vendo esse vídeo. O quarto livro, que é a Câmara Secreta, é de um outro amigo, mas ele sabe que tá comigo, então eu vou devolver, Moisés. Calma, eu vou devolver depois que eu terminar. O quinto eu ganhei, eu tenho, então, assim, o único que é meu mesmo. Inclusive, foi o Moisés que me deu também. E o sexto e o sétimo eu não tenho. Então, assim, eu queria completar a minha coleção, mas como ela tá toda desfalcada, eu queria com a edição nova, azul, que eu acho linda. Então, acho que seria o meu sétimo quesito. E é isso? Foi isso. Então, tá aí, mais uma tag. Frank, obrigado por ter me marcado, por ter me indicado. Acho bem divertidas essas tags. Vou colocar de vez em quando, entre uma resenha e outra. Quem se sentir à vontade, pode fazer também, pode responder. E a rede social tá aqui. Quem não tá inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até a próxima.